Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? Comunico que em abril de 2023 concluí minha pós-graduação em Direito Constitucional. Espero que meu exemplo sirva de estímulo aos queridos e queridas jovens há mais tempo. Vamos à nossa matéria de hoje? Além de punir os golpistas de 8 de janeiro, tem que criminalizar também a Globo, Veja, Sérgio Moro e Bolsonaro. Ótimo que o STF tem placar de 7 a 0 para tornar réus, mais de 200 envolvidos no 8 de janeiro. Mas vamos deixar para lá atitudes golpistas da Globo, Veja, do chefe da Lava Jato, ex-juiz Sérgio Moro e Bolsonaro? A Globo que apoiou o golpe militar e cresceu na sua vigência, depois se arrependeu. Será que as vítimas e seus parentes de perseguição, prisão, tortura e morte concedem o perdão a Globo? E a Globo, mesmo sendo uma concessionária de um serviço público da União, fez campanha para atirar da presidência Dilma. Lembrando que, segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, Dilma foi vítima de um golpe. E o site Senado Notícias publica, presidente Dilma não cometeu qualquer crime que justifique um impeachment, afirmam os juristas. Para mostrar sua queda por golpes, a Globo, de 40 em 40 minutos, interrompia sua programação para convocar o Fora Dilma. A revista Veja, usando um vazamento mentiroso e criminoso da Lava Jato, publicou às vésperas da reeleição da ex-presidenta Dilma, em matéria de capa, que Lula e Dilma sabiam da corrupção na Petrobras. O TSE, maior autoridade eleitoral, proibiu a publicação e Veja publicou na capa. Mesmo assim, Dilma se reelegeu. E o ex-juiz Sérgio Moro, em conluio criminoso com Bolsonaro, prendeu, sem provas, Lula, as vésperas da eleição, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro. E, para que não paire dúvida da tramóia, Moro recebeu de Bolsonaro o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. Lembrando que Bolsonaro é o principal suspeito de ser autor intelectual do ato de terrorismo de 8 de janeiro. A Lava Jato, chefiada por Moro, chegou a fazer um filme. Polícia Federal, a Lê é pra todos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.